Música E porque esse meu trabalho na vara da infância me deu uma noção muito exata das dificuldades dessas pessoas apesar de ter vindo de uma família humilde eu não estava nessa dificuldade, nesse abismo que existe entre nessa classe média que existe e essas pessoas que são atendidas assim é um abismo, quase que intransponível se ela não tiver um apoio, um recurso desse resgate vem, que você pode, você tem capacidade mas tem que ter alguém que chega lá e traga essa pessoa para essa cidadania, digamos assim que dê a essa pessoa uma dignidade nós juízes podemos fazer muito pela sociedade nós somos um poder respeitado e o nosso agir provoca nas pessoas assim o juiz está fazendo aquilo eu quis provocar a sociedade quis provocar o poder público, que é o poder executivo que teria a responsabilidade de estar oferecendo esses cursos toda essa estrutura e mostrar para ele o seguinte, é possível a verdade foi o seguinte, eu vislumbrei e tenho alcançado com várias parcerias é de usar realmente o papel do juiz, do judiciário da sua transparência, credibilidade junto à população e tentar fazer alguma coisa concreta mas essa coisa concreta também é um sonho do cidadão Alexandre de deixar um legado, principalmente para minha filha de poder que um dia, quando ela vem aqui ela saber, ó, seu pai ajudou a construir isso aqui criando oportunidades para crianças que vieram de famílias humildes que é mais ou menos a minha história eu vim de escola pública e aí quando eu falei do ciclo virtuoso tive pais que eram humildes mas deixaram para mim a única herança que o pai e a mãe tem que deixar para o filho que foi educação e onde eu pude chegar, onde cheguei como juiz porque tive um pai e uma mãe que me empurraram para frente quando eu assumi a VAR em 2001 tentando mudar um ciclo vicioso ou seja, de você, famílias que negligenciam o cuidado dos filhos você entra com os projetos sociais que são esses de Bolsa Família na época eram outros tipos de projetos você criar autonomia para esses jovens esse foi o objetivo inicial resgate de cidadania essa que é a ideia é um trabalho difícil mas prazeroso e o prazeroso é isso é saber que um aluno que entrou aqui às vezes totalmente desestimulado que às vezes a própria família já não suportava as diretores já diziam esse menino não dá para nada e daqui a pouco o garoto está dentro do mercado de trabalho ele se conhecer ele se descobrir como uma pessoa correta o grande desafio, eu repito é que a gente tentar embutir na cabeça desses jovens das suas famílias que eles podem eles têm capacidade de serem o que quiserem na vida e talvez o grande objetivo seja esse não que todos sairão daqui um grande desportista no judô, no karatê um grande músico um professor de inglês um técnico informática mas se nós conseguirmos isso tudo também mas se a gente conseguir o básico que é fazer com que esse jovem não tenha contato com droga com a marginalidade com prostituição eu acho que a fundação já alcançou o seu objetivo que esse jovem não se perca por uma questão de falta de oportunidade agora com certeza o sonho maior é esse que ele saia daqui um grande desportista um grande técnico de informática um grande professor de inglês um grande juiz lá na frente mas se a gente alcançar o mínimo já conseguimos o sucesso e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto